Onde o céu descasca, no interior da pizzaria pintada de azul com nuvens, um ponto onde descola a tinta, onde o céu descasca, denuncia o sorde do teto anterior, descor de burro quando surge, e é só o que delicia certo solitário comensal. Nesse ponto no qual extra morduras, o apetite de uma grite por superfícies, genuína companhia lhe faz. Genuína companhia num simulacro de céu tal ninharia, e é, no mínimo mais que a fatia no prato, o pedaço de teto nu e cru, a mostra menor do limbo, do franco fiel frio limbo, duraria, ó sim, duraria.